O maquinista que vai fazer a locomotiva do América agora passar por cima de todo mundo. Cheguei empolgado, meu povo. Cheguei lá da Inglaterra, o meu confusão danada. Pedi a saída do Mancini, porque com aquele time, com aquelas bobaias que ele tava fazendo, ele tinha que sair. Ele tomou tenência, como dizia meu pai. Tomou tenência. Tomou jeito, tomou jeito. Tirou quem precisava tirar, ajeitou o time, agora eu acho que ele engrena. E depois ele vai ter que me agradecer essa pressãozinha que eu fiz. Você passou lá no Pantanal? Hã? Você passou ali no Pantanal pra comprar alguma camisa de time lá, aquela camisa amarelinha bonita do Cuiabá? Porque tem gente que tá aproveitando esse momento toleto pra despistar. E olha a minha sorte, eu chegando no aeroporto confiso, os caras do... Eu fui até indiscreto, cara. Os caras do Cuiabá passando e eu... Obrigado, gente! Vocês são demais! Vou abaixar a bola do cão da... Eu não tirei uma porta. Fala um negócio com você. Porque Pantanal fica depois de Minas Gerais, geograficamente falando. Então ele não ia até o Pantanal pra depois vir aqui. Tá ligado?